Dijalô Música Nômade é uma plataforma criativa focada em pesquisa, comunicação e arte-educação. Sob o viés do reflorestamento cultural, o autocuidado feminino, a saúde popular, visamos promover o diálogo transcultural entre músicos, artistas, educadores, comunidades, trabalhando com foco na preservação, divulgação e empoderamento de agentes e manifestações culturais da terceira diáspora do transatlântico. Uma das principais linhas de ação da plataforma Dijalô é a arte-educação. Desde 2016, vamos nutrindo a Escola Ateliê Dijalô Nômade. Uma iniciativa de educação multicultural, que busca proporcionar experiências de formação baseadas no respeito e reverência aos saberes e fazeres de povos ancestrais, de encontro com novas tecnologias sociais, ecologia, a espiritualidade e o protagonismo da mulher. Acreditamos na educação e movimento, buscando sempre conceber partilhas de conhecimento, fortalecer redes de afeto e cooperação dentro das novas perspectivas de economia criativa no mundo. Nossa grande referência é a natureza, toda a sua exuberância e tecnologia ancestral. Uma sala verde com chão de barro, uma horta erguida na dança da geometria sagrada, uma floresta, a maior biblioteca do mundo. Afinal, em que sala de aula pode-se aprender mais do que embaixo de uma grande árvore? Quem é que pode ter mais conhecimento que os mais antigos de uma comunidade? Chegamos no momento da história do Brasil e do mundo que necessitamos repensar sistemas e referências para estruturar e realizar a educação. Nos inspiram correntes da ação e pensamento educacional de vários povos, culturas e sistemas socioeducacionais, com viés decolonial afrocentrados, baseada na oralidade como forma matricial de transmissão de conhecimento e na prática vivencial como caminho para aperfeiçoar o aprendizado. Buscamos sempre valorizar a participação matricial da comunidade africana e afrodescendente na criação da história, costumes, cultura e identidade aqui no Brasil. Buscamos sempre valorizar a participação matricial da comunidade africana e afrodescendente. Buscamos sempre valorizar a participação matricial da comunidade africana e afrodescendente. Buscamos sempre valorizar a participação matricial da comunidade africana e afrodescendente. Buscamos sempre valorizar a participação matricial da comunidade africana e afrodescendente.